Bom, galera, estamos aí, bem-vindos mais uma vez para mais uma semana do nosso patch, tá? Estamos aí no volume 1, tá certo? Na semana 3, tá ok, galera? O nosso assunto é função do primeiro grau, função do segundo grau, função quadrática e plano cartesiano, ou seja, barba, cabelo e bigode, loucura, tá certo? Então aí, todas as nossas redes sociais, se inscrevam aí na Escola Online, ativem o sininho para saber das novidades, entrem no Instagram da Escola Online para que vocês sempre sejam informados de tudo que está acontecendo ali, tá? O meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática que vai acompanhar vocês agora, todos os links das redes sociais estão aí na descrição do vídeo e bora a vinheta para a gente ir para essa aula. Abração, galera! Beijo! Levinha, um pouco antes de nós começarmos a falar sobre as questões, eu vou falar um pouco sobre plano cartesiano, tá? Bom, bem básico. Primeira coisa, esse ponto aqui é chamado de origem do plano cartesiano e ele é o ponto 00. Bom, já que eu estou falando sobre ponto, o que é um ponto? Um ponto? Um ponto. O que é um ponto, correto? Eu tenho que saber o que é um ponto. Um ponto é um par, par de dois ordenado, porque tem ordem XY, tá? Então, a representação de um plano é feita dessa forma, um plano XY. Isso é a representação de um plano. A primeira coordenada é sempre o X e a segunda coordenada é sempre o Y, tá? Esse par ordenado também é chamado de coordenada do ponto. Então, coordenada do ponto. Então, estamos aproveitando isso tudo aqui para falar muita coisa. Então, mais uma vez, um ponto. é um par ordenado XY e esse par ordenado XY também pode ser chamado de coordenada do ponto, tá beleza? Bom, o eixo X também é chamado de eixo das abcissas, tá certo? E o eixo Y também é chamado de eixo das ordenadas, tá beleza? Então, quando eu pego assim, ó, XY, quem são as coordenadas? O X e Y? O X é a abcissa do ponto e o Y é a ordenada do ponto. Beleza? Bom, fora isso, a partir de agora, Q, quando eu colocar Q, eu estou colocando a palavra quadrante, ok? Então, este aqui, esse primeiro quadrado aqui, tá? Este aqui é chamado de primeiro quadrante, essa segunda parte, no sentido anti-horário, é chamada de segundo quadrante, esta terceira parte, eu vou gerando o sentido anti-horário, é chamada de terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante. E olha só, eu quero falar com você uma coisa, guarde o que eu vou dizer agora. Não vai fazer sentido agora, mas daqui a pouco vai fazer. Olha só. em terra de X, Y não tem valor. A terra é do X, beleza? Então, lá o Y não tem valor. E em terra de Y, quem não tem valor? Em terra de Y, vírgula, X não tem valor. Guarda isso que eu te falei, beleza? Guarda isso que vai ser legal. Vamos lá para o segundo slide. Vou marcar alguns pontos. O primeiro, o valor é sempre X, o segundo é o Y. Então, eu venho cá no X1, tá aqui o 1, e vou subir até o 2 aqui, ó. Aí, do 2 agora, eu faço um pontilhado. Esse pontilhado que sai do X é perpendicular ao eixo X e todo pontilhado que sai do Y é perpendicular ao eixo Y. Então, esse é o ponto lá, beleza? Agora, eu vou marcar aqui, menos 2, menos 2, tá aqui. E o Y, 3, tá aqui. Então, eu vou subir pontilhando aqui, pá, 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 pá. Tá aqui o meu ponto B, certo? Ponto C, menos 4, menos 5. Vou pegar do meu X, meu X é menos 4, e meu Y é menos 5. Vou descer até a altura do menos 5, aqui, e agora eu pontilho. Pronto, pronto. Aqui está o nosso ponto C. Nosso ponto D, X4, Y menos 3. X4, Y menos 3. Então, eu vou descer aqui, pá, 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 menos 3, tum, 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 tum. Viu o som? Pá, 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 tum, tum. Agora, sabe aquela jogadinha, interno do X e Y não vale nada, interno do Y e X não vale nada? Beleza. Olha esse ponto A aqui, o X é zero, o X não vale nada. Então, esse ponto está na terra do Y. Ele está lá no eixo Y. Quem é a terra do Y? É o eixo Y, né? Terra do Y, eixo Y. Então, ele está lá no eixo Y, no valor 6. Esse ponto está aqui, ó. Vamos ver o de baixo. X, ué, cadê minha caneta, gente? Minha caneta sumiu, gente. Peraí, peraí, caneta, voltei com ela. Deixa eu voltar para trás. Não entendi o que aconteceu. O famoso bug, você deve conhecer esse erro. Bom, olha só. Aqui o X é menos 2 e o Y é zero. Bem, olha só. Aqui o Y é nulo. O único que tem valor é o X. Esse ponto está lá na terra do X, lá no menos 2, ó. Esse ponto está exatamente aqui. Ou seja, e o zero, zero? O zero, zero, gente, é um ponto importantíssimo. Esse é o cara. Esse aqui é a origem. Está aqui, ó. G. Enquanto dos eixos. Olha esse de baixo. Ah, ele é igual ao E, né? Olha só para você ver. É o X, é o Y. O único que tem valor é o Y. Então, esse ponto está na terra do Y. Terra do Y é o eixo Y. Lá no 6. Esse ponto pode ser chamado de E ou de H. Um ponto pode ter dois nomes, tá, gente? Ah, detalhe, gente. O nome de ponto é letra maiúscula. Ele tem complexo, né? Como ele é um ponto, ele é pequenininho, então ele tem que ter um nome grande. Então, por exemplo, tem que ser letra maiúscula. O último ponto, o Y. Percebam, ó. O Y não vale nada. O X vale 5. Então, esse ponto está lá na terra do X. O que é a terra do X? Está lá no eixo X, no valor 5. Então, esse ponto está aqui. Show, galera. Marcamos alguns pontinhos. Agora, vamos fazer o oposto. Vamos ali pegar o plano cartesiano, olhar os pontos que estão no plano cartesiano e vamos escrever os pares ordenados. Bora lá? Olha só o nosso ponto A. Quem é o nosso ponto A? É, meninas. Quem é o X dele? O X dele é 2. E o Y dele é 4. Então, o nosso ponto A é X, 2 e Y, 4. Quem é o nosso ponto B? Aqui, ó. O nosso ponto B. Nosso ponto B está na terra do Y. A única coisa que tem valor na terra do Y é o Y. Então, o X é nulo. Então, como o X é a primeira coordenada, ele é nulo e o Y vale 3. Vamos lá para o ponto C. Quer ver o ponto C? Está aqui. Ah, é o famosíssimo, malvadão. A origem, 0, 0. Ponto D. O ponto D está aqui. Aqui o ponto D. O X dele é menos 5 e o Y dele é 6. Então, o nosso ponto D é X menos 5 e Y, 6. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Pera aí. Apagar um pouquinho dessas coisas que nos ajudam a enxergar, mas que elas vão encher no desenho. Beleza. Estamos indo agora para o E. Olha o E. O E está na terra do X. Na terra do X, o Y não vale nada. Então, o E é X menos 4 e Y, 0. F. Aqui o F. O X é menos 3 e o Y é menos 2. Então, o nosso ponto F é X menos 3 e Y menos 2. Depois disso, o nosso ponto G. Opa! O ponto G está na terra de quem? Terra do Y. Então, o X não vale nada. Então, aqui fica 0 menos 5. O nosso X é nulo. Finalmente, o nosso ponto H. O H está aqui. O X dele é 4 e o Y dele é menos 4. H, 4 e menos 4. E o nosso ponto I? Nosso ponto I está na terra do X. O único que tem valor é o X. O Y é nulo. Então, o nosso ponto I tem como X 6 e como Y 0. Está aí, galera. Uma recordaçãozinha de plânica ter zero para vocês. Atividade 1. Beleza? Bom, a soma das raízes da equação, a equação X ao quadrado mais 3X sobre 6 é igual a 2 terços. É igual a A. Então, o que ele quer? Ele quer a soma das raízes, correto? Bom, eu tenho duas formas de fazer isso. Primeiro, eu posso achar as raízes e somar. O segundo, eu posso me lembrar de duas fórmulas bem legais lá do nonoame, que são essas aqui. X linha mais X duas linhas é igual a menos B sobre A. A soma das raízes é menos B sobre A. E o produto X linha vezes X duas linhas é C sobre A. Só que tem um detalhe. Eu não posso fazer nada estando a minha equação dessa forma. A minha equação tem que estar na forma geral. Está certo? O que é a forma geral? A forma geral, para você se recordar, espera aí que eu partirei aqui, tem que ver. A forma geral é a seguinte. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Essa equação aí que está acima, ela está longe de estar assim. Então, nós vamos trabalhá-la um pouco para colocá-la na forma geral. Vou copiar ela aqui. Aqui, galera, eu posso tanto tirar em MC quanto multiplicar cruzado. Eu vou optar pela segunda opção. Vou multiplicar cruzado. Mas só que eu vou fazer da seguinte forma, com calma. A galera erra muito porque corre. Sabe? Aqui agora nós vamos aplicar aquela distributiva. Malvadona. Show? Então, nós teremos 3 vezes X ao quadrado. Nós teremos 3X ao quadrado mais 9X, tá? É igual a 12. Como eu sei que eu tenho que igualar isso a zero, eu vou trocar o 12 de lado. 3X ao quadrado mais 9X menos 12 é igual a zero. Agora, observe uma coisa. Olha, isso é muito bom você observar. Os coeficientes A, B e C são todos divisíveis por 3. Isso facilita muito a nossa conta. Eu vou dividir a equação toda por 3, tá? Então, vamos lá. No caso, eu estou dividindo os dois lados, inclusive o zero, né? Divido por 3, fica 1X ao quadrado. Divido por 3, fica 3X. Divido por 3, fica menos 4. E o zero divide por 3. Zero divide por 3. Imagina, você tem zero balas para três colegas. Ninguém ganha nada, é zero. Agora sim, eu estou no momento que eu posso pegar o A, o B e o C. Marquinho, se eu quisesse ter pegado o A, o B e o C na equação de cima, eu podia? Podia. Podia sim, sem problema. Só que você teria mais conta, né? No geral, quanto mais você simplificar, mais fácil vai ficar para você. Então, tá. Eu vou pegar aqui o meu A, o meu B e o meu C. A é igual a 1, que é o coeficiente do X ao quadrado. Meu B é igual a 3, que é o coeficiente do X. E meu C é menos 4, que é o nosso termo independente. Agora, galera, ele quer o quê? O que ele quer, galera? Ele pediu a soma, não foi lá. A soma das raízes. Pega esta fórmula A aqui. Coloca aqui, ó. A soma das raízes é igual a menos B sobre A. Ou seja, a soma das raízes é igual a menos B. Quem é B? 3, né? B é 3. Ó, o B peguei aqui, ó. Aqui peguei o B. 3 sobre A, que é... Tá aqui o A. 1. Então, a soma das raízes, ou seja, X' mais X' é menos 3. Tudo bem? Porque menos 3 sobre 1. Menos por mais é igual a menos. Tá certo? 3 dividido por 1, 3. Menos 3. Acabou o milho. Acabou o pular. Mas olha só. Isso é uma forma de fazer, tá? A nossa resposta, então, estaria aqui. Menos 3. Bom, mas eu poderia fazer de outra forma aqui. Pode, pode sim, sem problema. Vai ficar um pouquinho maior, mas você pode. Como é que é isso? Você faz assim, ó. Resolve a equação do segundo grau. A nossa equação, já determinamos, é essa. X² mais 3X menos 4 igual a zero. Eu tenho que A é 1, B é 3 e C é menos 4. Vou lá fazer o meu Δ, que é B² menos 4C. Olha só. Eu sempre falo isso com vocês e repito. Vai tirar uma letra e vai colocar no lugar dela o número? Coloca isso dentro de parênteses. Evita muitos erros. Então vai ficar isso aqui, ó. Δ é igual a 3 ao quadrado menos 4AC. Outra coisa que eu sempre digo. Ouça o que eu estou te dizendo. Porque senão vai dar muito bem. Primeiro faça esse parênteses e mantém esse resultado dentro de parênteses. A quantidade de erro que rola aqui, galera, é enorme. Tá certo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 4. Correto? Agora eu vou fazer essa multiplicação. Δ é igual a 9 mais 16. Então o Δ é 25. Show de bola? Show de bola. Agora eu vou para aquela outra forma. x igual a menos B mais ou menos a raiz do Δ sobre 2A. Aqui eu vou encontrar as raízes. Menos B. Todas as vezes que você tirar uma letra e no lugar dela colocar um número, coloque dentro de parênteses. Menos. Meu B é mais 3. Mais ou menos o Δ, que é 25, sobre 2 vezes A, que é 1. Então o que é meu x? Meu x é menos 3, mais ou menos 5, sobre 2. Então meu x é x linha. Vou pegar o caminho do mais. Menos 3, mais 5, sobre 2. 2, sobre 2, 1. Achei uma raiz. E meu x duas linhas? Agora eu pego o caminho do menos, galera. Menos 3, menos 5, sobre 2. Isso é menos 8, sobre 2. Isso é menos 4. Bom, então nós temos quais raízes? 1 e menos 4. Como ele quer a soma das raízes, é o que nós faremos aqui agora. 1 mais menos 4. Isso é igual a 1 menos 4, que é igual a menos 3. Bom, galera. Aí você escolhe o caminho que você acha melhor para você. Essas formulinhas legais são... Problema que a gente nem sempre lembra, né? Então se você conseguir se recordar dessas formulinhas aqui, Isso pode te adiantar algum... Algum... Fazer com você ganha algum tempo. Eu ia falar uma coisa, acabou que eu não falei nada aqui. Beleza, beleza? Então tá. Vamos agora então. Se não tem dúvida, se tiver dúvida, escreve lá. Um rapaz até escreveu uma dúvida lá sobre o Teorema de Itábeis. Eu até falei com ele lá, mas ele não me respondeu não. Se esse rapaz estiver vendo esse vídeo, vai lá no Teorema de Itábeis e fala comigo para eu tentar te ajudar. Chegamos aí ao final da nossa primeira parte. Qualquer coisa, se ficou com alguma dúvida, comenta. Faz um comentário lá no YouTube, que eu estou atento lá. Eu posso te dar uma mão, posso te ajudar. A gente pode conversar. E gostou, dá um like e até a parte 2. Daqui a pouquinho está saindo. Beleza, galera? Grande abraço. Bons estudos.